Sunay Cabruna e Lucas Lira anunciaram nessa terça-feira, dia 23 de maio, que seu casamento chegou ao fim. Eles estavam juntos há nove anos e são pais do pequeno Noah. Veja agora o pronunciamento da influenciadora Sunay Cabruna. Bom dia, como vocês já viram aí, a gente anunciou que terminamos. E eu tô vindo aqui pra pedir que respeitem esse momento, que tentem se colocar no nosso lugar. Tá sendo muito doloroso. Tô falando por mim, tá? Porque o Lucas não tá aqui, não pode falar por ele, mas tá sendo muito difícil, muito doloroso. E o ciclo se encerra, né? A gente terminou como marido e mulher, mas somos pais do Noah, temos carinho, admiração, respeito. E tem uma frase que, não vou falar que é uma frase não, né? Mas o pior que terminar é você terminar a mão da alguém, né? E não tem o que fazer. É a vida. Tem coisas que deu certo enquanto deu, não deu, não tem mais o que dá. E foram nove anos de quase nove meses em setembro agora, de muito aprendizado, muito amadurecimento. E tem coisas que tem que acontecer, né? E é isso. Eu tenho que seguir minha vida, eu preciso trabalhar agora mais do que nunca, né? Sempre trabalhei, mas vou continuar, que eu preciso... Vou continuar trabalhando. Hoje eu vou tentar fazer alguma coisa. Hoje ainda bem que eu tenho terapia. E... É assim, né? A vida vai seguir, ela não vai parar. E eu preciso ficar bem pelo mundo novo. Então... É isso. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar dentro de todas as notícias.